Vaca de leite, que mal dá leite, o boi de engorda, que nunca engorda, a solução você conhece, é só chamar Ivo Mec F. Quem vê cara não vê baratinha do fígado, mas quem vê esta cara não vê baratinha do fígado e nenhum outro parasita. Ivo Mec F é a solução inteligente, com uma única aplicação você acaba até com a faciula hepática. Contra qualquer parasita, inclusive a baratinha do fígado, é só chamar Ivo Mec F. Contra qualquer parasita, inclusive a baratinha do fígado, é só chamar Ivo Mec F.